Sim, eu vou te ensinar Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Te ensinando a defender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra me escutar E entender que lá de cima Tua rota é de ferro E altera o caminho E dá uma...